O que é o Discovery Kids? Está trazendo! Novos episódios de série! Oi, sou eu, o Walsh! E esse aqui é o Walsh com o meu robô! Com mais aventuras! Hahaha! Essa não! Vai ser música e diversão! Significa o que eu acho que significa? Sim, muita ação! Ah, essa não!